Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia de sábado. Alimentar-se da Palavra de Deus significa que a cada dia nós queremos mais e mais crescer em Jesus Cristo, porque Ele é a Palavra que fala ao nosso coração. Então, peçamos o Espírito Santo. Pai, nós nos colocamos na Tua Santa Presença e nós pedimos, ilumina-nos com o Espírito Santo, para que a Palavra forme em nós a Tua vontade manifestada em Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Capítulo 2, versículos de 13 a 17. Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coleteria dos impostos e disse-lhe, Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos, por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na vida cristã existe o perigo de a gente formar um grupo de pessoas com a impressão de ser mais santo do que os demais. Mas, esta era a situação dos fariseus, uma seita judaica profundamente religiosa. Por rezarem, jejuarem, frequentarem o templo, darem o dízimo, se julgavam melhores do que todas as outras pessoas. Eram apegados ao zelo de suas práticas exteriores, mas não vivendo o principal. O amor. Jesus era a causa de escândalo para eles, porque estava sempre junto dos leprosos, prostitutas, cobradores de impostos, considerados por eles pecadores. Portanto, eram pessoas que deviam ser evitadas, para não ser contaminado pela impureza que estava nelas. Os fariseus, então, perguntam em Marcos 2,16. Por que ele come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus, ao chamar o cobrador de impostos para ser seu discípulo, ele revela que ninguém está excluído do amor de Deus. Jesus, quando o cristão é movido por preconceito de qualquer ordem, não está vivendo o evangelho. O desafio da fé é o de praticar o mesmo amor misericordioso de Deus em nossas relações com as pessoas. Jesus veio para perdoar os pecadores, curar os corações, libertar e salvar. É o que nós ouvimos em Marcos 2,17. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Estas palavras, elas são estímulo, são consoladoras, para a gente não desanimar e até ser capaz de recomeçar. Porque a graça de Deus sempre recupera o pecador arrependido. Ninguém é totalmente sã ou doente. Todos temos áreas que precisam ser curadas. Ai de quem se imagina mais puro, mais santo, melhor do que os outros. E por isso ninguém também pode se sentir indigno de merecer o favor de Deus. Porque fez isso ou aquilo. Quando nós estamos arrependidos e prontos para começar uma vida nova, Deus vem em nosso socorro. Deus nos dá o auxílio do Espírito Santo. Deus nos levanta das nossas quedas. Deus renova as nossas forças. Por isso, a igreja tem que ser como um hospital de campanha para tratar todo tipo de ferida. Nós temos que reconhecer que precisamos da cura de Deus. E nós temos que ser capazes também de acolher os feridos, mas acolher sem reservas, com o desejo de que as pessoas feridas pela vida possam encontrar o Deus que cura. Sim, na igreja está o médico e o remédio que se chama Jesus Cristo. Pai, com a intercessão da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres e de São José, dê-nos a graça de reconhecermos que precisamos desta cura e também que a gente não feche jamais a porta para que os outros também sejam curados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra falou ao teu coração? Então deixe um comentário. Você deseja que também outras pessoas possam receber o médico e o remédio que é Jesus? Então compartilhe para cinco pessoas. Compartilhe com esta certeza. Jesus é a resposta.